Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarem Seu corpo enfim As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jaspeu seu muro Além do rio azul Virei os olhos de Jesus A cidade é de ouro E as portas As portas E as portas As portas E as portas E as portas Amém O que é que foi? Obrigado.